Uma orquídea presa entre cachos Prateados e castanhos cachos A orquídea sonha a vida eterna Teus cabelos sonham riachos Minha casa Eu te espero, escorrendo de azul, entre outros tons, te espero Porta aberta de lua, eu sempre fui tua Meu colo diz que te quero Este olho aberto, esta casa deserta E o brilho guardado no brinco que reluz meus sinais Grito no meio da rua Sou lua, noite e dia Clara de desejo, cheia de vontade Braço aberto, porta aberta Eu te espero, escorrendo de azul, arapuca de amor Apontada pro céu Quilha-se em grande mar, espera sangrando o céu